Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, o assunto que eu escolhi para conversar com vocês hoje é uma resposta, na verdade, para um número de perguntas muito grandes que eu tenho recebido sobre o seguinte, professor, eu estudo, 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 estudo bastante e quando eu vou tocar, eu não consigo tocar. É, é isso mesmo, acho que vocês agora estão se reconhecendo nessa pergunta. Até mesmo as pessoas que não fazem essa pergunta devem estar aí pensando, nossa, eu pensei em fazer essa pergunta em algum momento e não fiz, mas isso acontece comigo também. Pois bem, pessoal, isso é um fato, tá? E isso é um fato que a gente precisa agora começar a pensar no que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, que a gente estuda, estuda, estuda e aí quando chega lá na igreja para tocar os hinos, fica muito cansado. Quando a gente vai lá na banda para tocar os dobrados, não aguenta tocar, porque também está muito cansado, não tem força, não tem resistência. Ou as bandas militares, né, que exigem bastante da gente, né, vai lá, chega no ensaio, na parte da manhã, já está completamente cansado, perdido, estressado, enfim. E a resposta dessa questão, ela está na pergunta. Então é, professor, eu estudo, estudo, estudo e quando vou tocar, eu não consigo tocar porque eu estou cansado, eu não aguento tocar. Então essa é a resposta. Vocês estudam, estudam, estudam e muitas vezes de forma equivocada, de forma errada, e aí quando vocês vão tocar, é óbvio que vocês não vão conseguir ter uma boa performance. Porque vocês estão estudando além da conta. Vocês estão passando do ponto para estudar, na verdade. Tá bom? Ó, antes de eu continuar aqui falando sobre isso, falando mais um pouco sobre isso, você que está assistindo ao vídeo, não se esquece aí de se inscrever no canal. É importante também que você deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, tá? Tire a sua dúvida aqui, escreva aí o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, ou faça um comentário sobre esse vídeo, tá? Para me ajudar a tentar ajudar vocês. Tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos seguir com a questão. Muito bem, é importante, é muito importante, que vocês pensem em algumas coisas antes, durante e depois que vocês estudam. Uma delas, eu já falei há algum tempo atrás, e eu tive bastante visualização nesse vídeo, que é esse aqui, ó. Prepare o seu bico. É isso mesmo. Gente, nós temos o bocal do trompete, nós temos os dentes, e nós temos o lábio. Obviamente que o perdedor aí vai ser o lábio, ok? É metal, um dente, são os mais fortes. Então quem vai sofrer mais são os lábios. Então é importante que vocês façam o exercício. O exercício do relaxamento, né? Que eu explico muito bem nesse vídeo aqui em cima. Façam esse exercício antes de tocar, durante a sessão de estudos, e principalmente, depois que vocês acabaram a sessão de estudo, tá? Muitos de vocês, muitos de nós, eu fiz muito isso também no passado, quando acabava lá o concerto da banda, quando acabava lá o concerto da Big Band, ou um show, pegavam justamente, pegavam o trompete, colocavam no case, fechavam o case e vinha embora. Não, façam um pouco de relaxamento, tá? Vibrem bastante o lábio, de forma que ele se solte, que vocês sintam o músculo da face bem relaxado. Porque isso, no outro dia, vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Então, esse é um ponto importante que todos vocês, todos nós, aliás, devemos pensar e praticar. Vai fazer muita diferença. Escrevam aí nos comentários, depois de alguns dias, o que vocês acharam de fazer isso? Antes, durante e depois de tocar, tá? Não esqueçam, não. Escrevam um comentário aí, tá? Dê uma opinião. Muito bem. Aí, voltando ainda à questão, Ah, eu vou tocar lá na igreja, professor, no segundo hino, eu já estou cansado. Ah, eu vou tocar na banda, na segunda música, eu já estou cansado. Ok. Pessoal, no dia que a gente vai tocar, a gente tem que reduzir drasticamente a nossa rotina de estudo, tá? Muitos de vocês cometem o erro, o engano, né? De, por exemplo, o ensaio da banda é à noite. Os cultos, geralmente, também são à noite. Então, durante o dia, vocês vão lá e estudo, estudo, estudo. Pai, está tudo maravilhoso no estudo, está tudo saindo. E à noite, quando vocês vão tocar, vocês se frustram. Isso é óbvio. Vocês cansaram, vocês estressaram a musculatura. Vocês não pararam quando deveriam ter parado, tá? E, obviamente, que não vai render, tá? Então, a dica é a seguinte. Quando vocês forem tocar, ou na igreja, ou no concerto da banda, ou nos ensaios de plantas militares que costumam ser pesados, estudem muito pouco. Estudem somente uma rotina de aquecimento, uma rotina de relaxamento, para pôr a boca no lugar, pôr a cabeça no lugar, pôr a língua no lugar, as coisas que a gente usa para tocar. De forma bem relaxada. Não forcem. Porque, na verdade, vocês vão ter que dar o melhor de vocês, na hora que vocês forem tocar. Tá? Um atleta, por exemplo, vamos imaginar, assim, um lutador de boxe, né? Ele não vai fazer um treino pesadíssimo no dia da luta. Ele vai, sim, fazer um aquecimento, um alongamento, tal, e vai deixar toda a energia que ele tem para a hora da luta, tá? O corredor é a mesma coisa. Ele não vai correr a mesma quantidade que ele corre todo dia, no dia da prova. Ele vai fazer um alongamento, um relaxamento, e vai deixar para gastar a energia dele, quando for fazer a prova. Nós, trompetistas, na verdade, nós músicos de metal, nós temos que agir da mesma forma para ter sucesso. Tá bom, pessoal? Então, pensem, pensem muito nisso. Vai tocar, estuda muito mesmo. Só se prepara e deixa para tocar mesmo na hora do vamos ver. Tá bom, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou reforçar aqui. Essa dica é uma dica muito valiosa, que raramente a gente escuta por aí, tá? Então, não deixe de deixar seu like no vídeo, fazer seu comentário. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, tá? E aí, compartilhe esse vídeo aí, para que mais pessoas possam ter conhecimento sobre tocar a trompeta, tá bom? Então, é isso, pessoal. Boa sorte e bons estudos. A gente se vê no próximo vídeo. E aí, compartilhe esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL